Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é a obesidade, a gordura corporal. E eu quero falar também sobre o ciclo circadiano, que é chamado de ritmo circadiano. Ou pra você entender melhor, é o nosso relógio biológico e sobre um estudo que foi divulgado pelo The American Journal of Clinical Nutrition, ou seja, o jornal americano de nutrição clínica. Esse estudo foi lançado em 2017, mas é algo muito interessante pra você ter uma ideia sobre o ritmo circadiano. E nesse estudo eles demonstraram que há uma associação muito grande sobre a sua última refeição do dia. Ou seja, a última refeição que você tem antes de você dormir. Muitos dos que praticam esse tipo de alimentação a essas horas, principalmente à noite, estão fazendo uma alimentação meio que dentro do ciclo circadiano da liberação de melatonina, que é um hormônio responsável também pelo nosso sono. Esse estudo ele demonstrou que pessoas que ingerem uma refeição, ingerem alimentos, uma hora antes de dormirem, essas pessoas têm um risco muito maior de desenvolver sobrepeso. Muito interessante. Você sabe que melatonina é o hormônio responsável pelo sono. E segundo esse estudo, esse tipo de alimentação, quando você faz uma alimentação aí uma hora antes de você dormir, ou da liberação de melatonina, que é o hormônio do sono, você tem um risco aumentado de desenvolver obesidade. E obesidade, nos nossos dias, você sabe, tem sido aí um dos grandes problemas que estamos enfrentando na atualidade. Mais de 50% da população mundial está com sobrepeso. E isso tem acarretado várias doenças crônicas, como por exemplo, diabetes, síndrome metabólica, câncer, doenças nos rins e muitas outras doenças crônicas que estão diretamente relacionadas com a obesidade, ou seja, com o sobrepeso, com o ganho exagerado de peso. O Dr. Joseph Mercola, que provavelmente você conheça, ele defende a tese de que você precisa comer, ter a sua última refeição, pelo menos três horas antes de você dormir, justamente para não influenciar na questão do sono e também para não sobrecarregar o seu sistema metabólico. Porque quando você dorme, você entra aí numa espécie de stand-by. Todo o seu metabolismo, ele diminui quando você dorme. E se você está com o estômago cheio, é muito ruim para o processamento do alimento, principalmente no que diz respeito à digestão e absorção. Você já ouviu falar sobre nutrição orto-molecular? Ou você já ouviu falar sobre terapia orto-molecular? Pois é, um dos propósitos da terapia orto-molecular, da medicina orto-molecular, é justamente estudar sobre nutrição, sobre o potencial efeito dos nutrientes no nosso corpo, no nosso fisiológico. Aí falando de vitaminas, de minerais, de oligoelementos, trace minerals e tudo isso. Então, a terapia orto-molecular é muito interessante. O pioneiro da terapia orto-molecular foi um ganhador de dois Nobel, né? Prêmios Nobel, que foi o Linus Paulin. E a terapia orto-molecular, ela é uma das disciplinas do curso de Naturopatia Clínica Avançada da Indústria da Saúde Brasil. Nesse curso, que tem uma duração aí de dois anos, você vai aprender também sobre terapia orto-molecular, que é isso que eu acabei de falar pra você. É claro, você vai aprender muitas outras disciplinas, como fitoterapia, dietoterapia, geoterapia, auriculoterapia, dietoterapia, como eu já disse pra você, e muitas outras, como o básico de fisiologia humana, o básico também de imunologia, e por aí vai. São muitas as disciplinas do curso de Naturopatia Clínica Avançado. No final desse curso, que tem aí a duração de dois anos, você vai receber o seu certificado, e você pode atuar na área da saúde natural, sendo aí um naturopata, um terapeuta naturopata. Você pode ter, quem sabe, aí a sua clínica, a sua loja de produtos naturais, atender os seus clientes, pacientes, e ajudar muita gente a reverter muitos problemas de saúde, e também a prevenir muitas doenças comuns nos nossos dias, por exemplo, como as doenças crônicas. Nesse curso, você vai ter aí uma carga horária de 1.800 horas-aula. É muito interessante, pra você que gosta da saúde natural, essa é uma oportunidade pra você, visto que o cenário brasileiro concernente à saúde está caótico. As aulas nesse curso são totalmente EAD, as aulas são online, você pode interagir com o seu professor na sala de aula virtual, e no final, como eu disse pra você, você vai receber a sua certificação emitida aí por uma faculdade de nível superior, tá? E você pode também, você que já é um terapeuta, optar pelo curso de doutorado em naturopatia clínica. Muito interessante, se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia clínica avançada. Você sabe que naturopata é uma profissão, naturopatia é uma profissão, que tá lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações, ou seja, totalmente legalizado pelo Cadastro Brasileiro das Ocupações. E aí Obrigado.